Acordar cedo no domingo para percorrer 16 quilômetros, não é para qualquer um não. Mas a Corrida 10 Milhas Garoto é sempre uma festa. E olha só, tem até música para embalar o percurso. Vamos aquecer, não podemos parar, está na hora de marcar. Sou corredor internacional, passando pelos Estados Unidos, com mais de 600 competições. Já correu outras vezes? Muitas vezes, há 28 anos correndo. E olha, quem veio direto da França para correr também foi a Mona Lisa. Hoje eu vou correr assim, porque quero trazer um pouco mais de alegria para as pessoas, as pessoas se divertirem, um pouco de criatividade também, é sempre bom. Aí eu inventei esse personagem, o Bonacrise, de acordo com o momento que a gente está passando no Brasil. Então eu estou correndo pedindo um pouquinho de esmola, está todo mundo, pelo amor de Deus. E tem até rei nas 10 Milhas Garoto. Eu completei esse ano passado 42, São Silvestre. E aqui, por enquanto, é a quinta. A Praia de Camburi é o ponto de partida para os 10 mil corredores inscritos nas 10 Milhas Garoto. Isso sem falar na Turma da Pipoca, que está bem animada para correr também. Mas a expectativa é ir na chegada, Bruno. Como é que está? Olha, Bruna, os atletas devem demorar aproximadamente 40 minutos para chegar aqui em frente à fábrica de chocolates da Garoto. E enquanto os profissionais não entram em cena, quem faz a festa aqui é a Garotada. Olha que bacana. Todo mundo aprendendo desde cedo a importância da atividade física. Daí pode surgir novos talentos. Quem sabe? É o primeiro ano que eu corro. O que você achou da prova? Achei boa. Foi muito legal. Eu sempre corro nessas corridas. Meu professor sempre me incentivou, que ele falou que eu tenho um corpo físico, assim, para ser uma atleta boa. E eles não vieram sozinhos, não. Os papais corujas observam tudo de perto. É muito bom os pais já incentivar as crianças desde pequeno a caminhar, a nadar, a pedalar. A minha filha mesmo, ela pedala, ela faz natação. Só que aqui foi um incentivo da escola que elas estudam. O MF Mauro Braga que trouxe as crianças a partir da Luciene para eles todos estarem participando da Corrida Garoto. O que você achou dessa iniciativa? Achei muito importante, porque tira as crianças da rua e traz eles para a comunidade, para poder participar de uma coisa muito legal. Hoje é um dia de festa, um dia de saúde, um dia de família. E é muito importante as crianças, elas serem incentivadas desde já a atividade física. E esse evento aqui é um evento que todos nós esperamos a cada ano. Bruna, são quase 8 horas da manhã, está quase começando a prova principal por aí em Cambori, não é mesmo? Pontualmente às 8 da manhã é dada a largada e os atletas começam o percurso. Um grupo de 8 atletas segue na frente. A praia vai ficando para trás, até que o queniano Edwin desponta e toma a liderança da prova. Os atletas passam pela Praia do Canto, em Seada do Suá e logo à frente o maior desafio, a terceira ponte. O esforço é grande, mas o visual compensa. E já que a turma está chegando em Vila Velha, Bruno, segue daí! Depois da terceira ponte, uma novidade. Os atletas sobem pela primeira vez a alça e seguem pela Avenida Hugo Musso. E a orla da Praia da Costa. Já cansou? Eles não. Ainda tem muito chão até a glória. A torcida aguarda ansiosa o primeiro colocado. E lá vem ele. O queniano Edwin Hotich completou a prova com 47 minutos e 55 segundos. Em entrevista, ele disse que sentiu a subida da ponte, que estava muito cansado e que a prova é muito competitiva. O segundo lugar também foi do Quênia, com Joseph Aperumoy. O brasileiro Giovanni dos Santos chegou em terceiro. É uma prova boa, né? Não é uma prova fácil, é uma prova difícil. Toda prova que a gente entra, a gente sabe que a gente entra para brigar, né? Para brigar no lugar mais alto do código. Então, estou feliz mais uma vez. E a garota está de parabéns pela excelente prova que ela faz. Excelente premiação que ela dá. Então, espero que ela não tire essa premiação. Independente de mim ganhar ou não, que outro brasileiro ganhe. Isso aí é a motivação para estar crescendo cada vez mais no evento da garota. O capixaba Valério de Souza Fabiano foi o quinto. O sonho que eu tive em 2013 aconteceu isso. Eu fui o quinto geral e não pude subir. Não pode porque eu estava inscrito na capixaba. Mas, graças a Deus, eu consegui dar a volta por cima. E está aí entre os melhores. Eu estou feliz por ser dentro da minha capital, Vitória. É a minha terra, é o meu sangue. Então, eu fico feliz em representar bem a minha capital e o meu interior. Entre as mulheres, a queniana Delvine Meringó ficou em primeiro lugar. A segunda colocada também foi do Quênia, Nancep Kiprop. A brasileira Sueli Pereira da Silva foi a terceira. Eu vinha para tentar ganhar, mas não venceu. Mas eu fiquei entre as três. Graças a Deus, deu certo. Está feliz aí sendo a melhor brasileira entre as quenianas? Bom, graças a Deus, não é fácil, é difícil. E a queniana puxou muito e eu fui junto com ela até eu quebrar. Quando eu quebrar, está chegando, aí a gente se força mais. Graças a Deus, deu certo aí. Sem dúvida, o domingo foi de vitória para quem disputou as 10 milhas, independente da colocação. Agora, já é pensar em 2016. É maravilhoso passar por esse percurso, feito eu passei dentro do carro do cronômetro e ver as pessoas nas ruas vibrando, ver que está todo mundo nas varandas dos prédios, está todo mundo comemorando junto, né? Então fazer aniversário desse jeito, como a festa em que está todo mundo nas ruas vibrando junto com a gente, é maravilhoso e reforça a nossa responsabilidade e faz a gente sentir orgulho desse carinho que a gente tem aqui no Espírito Santo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho